Líder Nubo, procure cuidar dos médicos imediatamente. Líder Nubo, por favor, responda. Por favor, responda, Sierra 259. Está me assustando. Não sei quanto tempo ela vai aguentar. De qualquer modo, por ar, vai ser impossível. Vai ter que sair, Tenente. Senhor, o senhor... Não quero ouvir. Leve o pacote para o Waldron. Feito. Ainda não, não está. Emil, vá com ele. O jogo agora é interno. Foi uma honra, senhor. Para mim também. Vou fazer o que puder para atrair o fogo deles. Seis. Essa IA escolheu você. Ela fez a escolha certa. Não vê o sinal. Agora. Agora. Ais, não tem. Você está. Ais. 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 O que está conosco, comandante? Proteja-se, deixe o ataque comigo. Apenas entregue o pacote. Lá está o nosso destino, Sins. Pillar of London. Quer apostar uma corrida? Pega o site. Pega o site. Pega o site. Pega o site. Temos em seguida! Estou em seguida! Pega o site. Pega o site. Vámonos! 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 Temos transporte! Vámonos! 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 Eu tenho um pacote daqui! Lembre-se do seu objetivo! Temos alvo! Estou soco em fogo! Vámonos! 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 A ponte a frente está destruindo a 6, vamos ter que saltar. De novo, forças inimigas bloqueando a estrada à frente. Mais ambos! Está surrei, vamos testes! Subi! Tchau, tchau. Fogo de cobertura! Fogo de cobertura! Confysical. Cable. Fogo de cobertura. Estou submetido! Loco! Sai daqui! Pare de atirar! Pare de atirar! Pare de atirar! Nobu, você tem um problema. Caramba! Conseguimos passar, senhor? Não, não conseguem. Não, sem ajuda. Comandante, você não tem poder de fogo. Tenho um monte. Entendido. Acerte-os com força, chefe. Você está sozinho, Nobu. Venda ao leste. Vamos lá. Venda ao leste. 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 Você tem um forte inimigo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?